Que prazer em vê-la! Tudo bem, Carlos Alberto? E aí, quais são as novidades? Me conte! Voltei de uma viagem internacional agora e tenho uma notícia ruim e uma boa. Então dá primeiro a amar, né? A má notícia é que nenhum país quer investir no Brasil. E a boa, qual é? Comprei essa bolsa no free shop, ó. Olha aqui, linda, Carlos. Arrasei, hein? E tem uma coisa, o que é que a senhora tá achando da violência nesse país? Assalto de faca, sequestro. A senhora tem que fazer alguma coisa pela segurança. Sabe o que eu vou fazer? Nada. Porque o povo tem que saber se defender sozinho. Como defender sozinho? Tem que ter um policiamento na rua, presidente. Não é necessário policiamento porque estamos num dos lugares mais seguros do mundo. E aí, volto aí, ó. Ó, vamos soltar embora. Passa a bolsa pra ele. Bora, passa, passa. Bora, 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 bora. Eu quero a bolsa. Você quer a bolsa? A bolsa. Eu quero. Então toma a bolsa. Vai bora, safado Vai bora, vagabundo Meu Deus do céu Vai trabalhar, vagabundo Meu Deus, começou aента Tá vendo? Temos que saber se defender sozinho. Mas eu tô preocupado com o povo. Você não tem nenhum projeto assim pra ajudar o povo? Boa pergunta, Carlos. No que se refere a projetos, tenho vários projetos. Mas tô com sede, a garganta tá se... Tem um copo d'água? Alguém pode ver um copo d'água, por gentileza? Um copo d'água? Um copo d'água? Um copo d'água, presidente. Que bom, revela, gordinho. Toma aguinha, toma, presidente. Jô. É o Jô mesmo? Ai, tudo bem? Tudo bom, carinho. Prazer em ver. Você é um querido, olha que fofura que é você. Só o Jô pra me paparicar e me agradar hoje em dia. Imagina, gordinho, se você quiser, gordinho, eu posso preparar um cafezinho pra senhora também, viu, presidente? Só pedir que eu falasse na hora. Ah, muito obrigado. Você é um querido, Jô. Beijo do gordo. Uou! Olha só, que fofo que é o Jô, né? Que carinhoço, que querido, né? Obrigado, valeu, meu chapa. Presidente, a senhora me desculpe insistir, a senhora não me respondeu sobre os projetos pra ajudar o povo. Bem, no que se refere aos projetos, temos vários projetos. Eu tô sentindo vontade de espirrar, tem um lenço, um lenço? Meu lenço, meu lenço, meu lenço. Já espirrei, presidente. Aproveita, Jô, faz uma, tá coçando minhas costas, faz uma massagem. Mais pra cima, mais pra cima, mais aqui, isso, aqui. Não, não, deixa eu deitar aqui, deixa eu deitar pra fazer uma massagem legal, aqui. Ah, isso, mais aqui. Não, não, é do outro pé, do outro pé. Isso, obrigado. Aqui, nas costas, aqui, pra ver. Ai, 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 agora tá legal, agora tá legal, Jô. Muito obrigado, Jô. Vem aqui, Jô. Depois dessa massagem maravilhosa que você me fez, eu te dou o direito de você fazer qualquer pergunta que você quiser, por mais dura que ela seja. Não, eu pergunto mesmo, eu pergunto algo que a nação está querendo saber, presidente. Boa, boa, Jô. Vou perguntar com firmeza como a senhora fica tão linda cada dia que passa. O que a senhora faz? Olha... Jô, meu querido Jô, no que se refere à lindeza, a natureza tem sido muito generosa aqui, ó. Aí eu... Faça a pena. Olha, olha que resposta... Não, aplausos, por favor, para a frente de Deus. Olha, eu me desperto por aqui, presidente. Foi um prazer. Beijo do gordo. Uou! Não, querido, é um fofinho, né? É um fofinho. É, bom, depois dessa presença agradável do meu querido Jô, eu vou estar aqui atender os malas dos repórteres. Olha só. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite. Presidenta, o Brasil é um dos países que mais emitem gases poluentes na atmosfera. A senhora acha que o Brasil vai diminuir a emissão desses gases? Quando você parar de peidar do meu lado. Com certeza vai. Aliás, o senhor tem que colocar uma rolha nesse escapamento, que você tá podre, hein, meu filho? O negócio tá podre aqui, nossa. Presidenta, com licença, presidenta. Muitas pessoas consideram o Brasil como o país das injustiças. O salário do trabalhador é injusto. Pois é, e a pena dada para o bandido também é injusta. Na sua opinião, existe alguma coisa justa nesse país? Claro que existe, minha filha. Calça de sertanejo e saia de piriguete. São as duas coisas mais justas nesse país. Presidenta, por onde a senhora passa existem vaias e protestos. O que a senhora acha disso? Isto não corresponde à verdade. Existem lugares, por exemplo, eu fiz uma palestra durante três horas numa grande associação e não teve palavrão e nem vaia. E que associação era essa? De surdo e mudo do Brasil. Eles foram exemplares. Muito legal, um abraço a todos vocês. Tá bom. Aliás, vazem daqui que já terminou. Obrigado, obrigado. Obrigado. Vai, 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 vai. Show, show. Enche o saco. É, pode. Carlos Alberto, posso dar um recado agora? Por favor. Não, ao povo. Gostaria de dar um recado ao povo. O Brasil deve melhorar. Deve crescer. Ótimo. Deve sair da crise. Deve para os Estados Unidos e para um monte de gente lá da Vila. E eu que não vou pagar. Bota na conta do Carlos Alberto. É, peraí. É, peraí. É, peraí.